Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar, nós vamos fazer um retrospecto da história do surdo no decorrer da história, da história do surdo no mundo, digamos assim. Então a gente precisa começar lá do início mesmo, né? Então nós vamos falar um pouco como o surdo era visto e tratado pela sociedade na antiguidade. Lá na antiguidade existia uma cultura de exterminar as pessoas que nascessem com qualquer tipo de deficiência, certo? Então essas pessoas elas eram consideradas um peso para a sociedade. Então existia essa cultura de eliminar essas pessoas, os surdos também. Como é que eles faziam? Eles iam no alto dos rochedos, lançavam os surdos lá, né? Do alto dos montes, ou abandonavam em praças públicas, ou trancavam os surdos em asilos. Naquela época, asilo era um lugar onde se colocavam, né? Despejavam todas as pessoas que a sociedade acreditava que não tinha serventia, digamos assim, né? Que ela ia se tornar um fardo, essas pessoas poderiam contaminar a sociedade. Bem, o principal filósofo que influenciou essa cultura de extermínio das pessoas, principalmente os surdos, foi Aristóteles. Aristóteles, ele pregava que a pessoa que não falava, também não pensava. Então se a pessoa não pensa, logicamente ela não sente. Então não havia assim um tipo de piedade, de dó, enfim. Era, fazia parte da cultura. Eles exterminavam essas pessoas. Uma coisa que vale refletir é assim, quando dá-se uma pessoa que tem síndrome de Dow, ou que está faltando um pé, que está faltando uma mão, uma orelha, enfim, você olha e percebe que essa pessoa tem um defeito. Agora, quando nasce uma criança surda, fica muito mais difícil, né? Se a gente pensar que na antiguidade nós não tínhamos os recursos da medicina que nós temos hoje, né? Hoje, se uma criança nasce surda, lá no hospital já é feito um exame da orelhinha que detecta a surdez. E a partir dali, os pais já começam a trabalhar em cima do desenvolvimento dessa criança. Na antiguidade, a gente tem que pensar que as mulheres davam a luz em casa, né? E elas não tinham um ou dois filhos como é hoje. Elas tinham oito, dez, doze, quinze filhos. Então no meio de tantos filhos, como é que vai perceber que um é surdo, né? Então demorava demais para se perceber a surdeza da criança. Isso acontecia quando a criança tinha uns três, quatro anos, que a criança não falava, enfim. A mãe comparava com os demais filhos e ela não tinha o desenvolvimento linguístico como as outras crianças. E aí o que acontecia? Os pais escondiam essa criança. Porque assim, existiam os senhores da lei, né? E era proibido ter essas crianças em casa. Então os pais, por medo desse filho ser arrancado da família, eles escondiam. E se a gente analisar, essa cultura existe até hoje, né? Existem muitas famílias que têm pessoas com deficiência em casa e elas escondem. Isso, de certa forma, é cultural e está lá no subconsciente. Então é um modo que elas têm de proteger essa criança. Às vezes a gente fala assim, ah, está com vergonha, não quer apresentar para a sociedade. Mas não é só isso, né? Existem outros fatores implicados aí, como é o caso dessa cultura, né? Do medo dessa criança sofrer algum dano, né? Então a gente precisa pensar nisso. Bem, lá na Grécia, na Antiguidade, eles veneravam, eles valorizavam demais o intelecto da pessoa, a inteligência. E em Roma era a beleza física, né? A perfeição. Então se nesses países nascesse qualquer criança com uma anomalia, com algum defeito, eles estavam fora do padrão. Essa criança estava fora do padrão e ela era eliminada, certo? Ela era também dita que, como eles acreditavam que ela era uma pessoa, uma maldição divina, né? Que não deveria estar ali na sociedade. Isso não acontecia em todos os países, né? O extermínio não era em todos os países. Egito e Pérsia, por exemplo, eles veneravam os surdos. Eles tinham uma certa adoração, porque eles acreditavam que eram criaturas enviadas dos deuses e que eles tinham algum tipo de poder. Então eles chegavam a fazer preces e adorar esses surdos, né? Porque eles acreditavam que eles tinham uma ligação com os deuses, podiam levar as preces e serem atendidos. Quem discute muito essa questão é Goldfield, 1997, certo? Então, assim, o que precisa ficar frisado? Que na Antiguidade as pessoas que nascessem com qualquer tipo de deficiência, ou, né, surdos ou com surdez, elas eram eliminadas. Lá na Idade Média, começam a despontar os primeiros educadores e surdos, né? No finalzinho da Idade Média, início da Idade Moderna, vários educadores e surdos começam a surgir. É isso especialmente dentro daquele sistema que a gente chama sistema feudal, né? Que as famílias, que tinham o dono das terras lá, que dividia a herança para os filhos. O primeiro filho ia ser padre, ele era encaminhado para os seminários e os demais filhos recebiam herança. E a herança que ia para esse filho que ia ser padre ia para a igreja, certo? Então, se tivesse um surdo lá entre a família, os filhos, ele não podia receber herança, né? Ele estava proibido de receber herança porque ele não sabia administrar, porque era surdo, não falava, né? Eles acreditavam também que não pensava. Então, essa parte da herança, né, dizem alguns historiadores, que ia para a igreja também, não ficava com a família. Aí, as famílias ricas começam a se preocupar com a herança. Eu quero que vocês percebam aí um capitalismo que gira em torno da educação, né? Da educação especial, da educação de surdos. Eles começam a pensar que os filhos surdos precisam ser educados para que eles recebam herança, né? Para que eles comecem a usufruir de alguns direitos. O que essas famílias ricas fazem? Eles trazem professores surdos na residência e ensinam os seus filhos surdos, né? Esses professores eram responsáveis, então, por ensinar aquela criança surda por meio de várias técnicas, né? Não existia uma única metodologia. Eles usavam todas as possíveis. A língua de sinais, embora ela não fosse uma língua reconhecida como língua, né? Eles usavam a língua de sinais, gestos, mímicas, a própria fala, enfim. Desses educadores, nós podemos citar Jerolamo Cardano, Pedro Ponce de Leon, Juan Pablo Bornet, Charles Michel de Lepé, entre outros, certo? Então, da idade média, o que a gente tem que pensar? Que os filhos eram educados, só os filhos das famílias ricas, para receber a herança e usufruir de alguns direitos. Professor, o que era feito com os demais surdos? Eram abandonados nas ruas, eles serviam de mão de obra barata, né? Eles viravam mendigos, enfim. O que a gente tem, assim, como ponto fundamental da idade moderna? Na idade moderna, se a gente pensar, tem a revolução industrial, certo? Que marca a idade moderna. Com isso, surgem as pesquisas, as pesquisas científicas. E o surdo vira um elemento muito importante para as pesquisas. Então, eles começam a tentar devolver, entre aspas, a audição para o surdo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam os surdos, esses que eram abandonados na rua, os indigentes, e aí eles colocavam sanguessuga nos ouvidos para ver, eles falavam que tinha que estimular o resíduo auditivo do surdo. Eles perfuravam o crânio dos surdos. Enfim, eles faziam vários tipos de pesquisas, né? E acabavam até perfurando a membrana timpânica. Com tudo isso, os surdos adquiriam infecções, infecções grandes, generalizadas, e acabavam morrendo, né? Então, por isso, eles faziam isso só comente com os surdos, que não ia ter nenhum tipo de problema, né? Como se fosse um surdo filho de famílias poderosas. Então, eles faziam isso com os surdos pobres, certo? Isso na Idade Moderna. Quando a gente anda um pouco mais nessa linha da história, nós vamos nos deparar com o Congresso de Milão, que é um evento bastante importante que marca a educação de surdos. Mas isso a gente vai falar na próxima aula, tá ok? Muito obrigada pela atenção. Tchau. 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 Tchau.